Agindo do meu jeito incerto Mantendo distância de quem está perto Não sei se estou correto, mas Já me machuquei bastante Mesmo seguindo adiante Procurando pela paz Eu pareço tolo, né? Eu me entreguei ao precipício sem pensar Não tinha nada pra levar Só meus erros cometidos desde a infância Sempre acabo com a expectativa E sem perceber, perco a esperança O passado faz com que tenha arrependimento O futuro lhe deixa ansioso e contradição Deixando-o mais deprimido a cada momento O presente é provavelmente o tempo mais feliz Sim, se você pudesse voltar De onde parou pro treinar A sua escolha é tomada adiante Como num jogo isso mudaria sua vida? A resposta correta e ecoa como um não retumbante Ninguém quer perder o que lhe faz feliz Só quer entender o tempo e o momento Não tem mais respostas pra tudo o que lhe diz No final somos como o seu desafio Ninguém quer perder o que lhe faz feliz Só quer entender o tempo e o momento Não tem mais respostas pra tudo o que lhe diz No final somos como folhas ao ventre A realidade é cruel Então tenha certeza que mentiras são um tipo de bondade Por isso eu digo que a própria bondade é uma mentira Tornando-se cruel é a realidade Como um veterano nesse campo de batalha da vida Nunca tive aquilo que eu quis Me acostumei a perder É por isso que eu sempre odeio as pessoas gentis Descente de olhar Um registro, um sorriso Um bobo aparentar Em seus olhos maldade Mentira alheia, falsidade que lhe anseia Mas eu sei se é o que seu tipo chama de bondade Temos feridas que não vão cicatrizar Salva alguém, né? Desculpa para outra machucar É errado fazer o que te favoreça Porque alguém que se trabalha é rejeitado Não vou deixar que isso aconteça E ninguém quer perder o que lhe faz feliz Só quer entender o tempo e o momento Não temos respostas pra tudo o que diz No final somos como folhas ao vento Não quer perder o que lhe faz feliz Só quer entender o tempo e o momento Não temos respostas pra tudo o que diz No final somos como folhas ao vento É como de voltar Vigicação Rikikaiya Oregairu Quer perder o que faz feliz Só quer entender o tempo e o momento Não tem mais respostas pra tudo que diz No final somos como folhas ao tempo